Boa noite! Oi gente, tudo bem? Como é que estamos nesse friozinho? Agora vai começar mais uma live aqui falando sobre cirurgia plástica e eu quero saber quem já quer fazer alguma pergunta. Tem bastante gente entrando, Rafael, Denise, Luciene, Júnia, Cássia, bastante gente entrando já, que bacana! Chame seus amigos, amigas, quem quer tirar dúvidas sobre cirurgia plástica, eu tô aqui pra isso, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta já, bastante gente entrando, nenhuma pergunta ainda. Então a gente tem algumas perguntas que são perguntas que eu tenho aqui, que me mandaram durante a semana. Oi, Alexandra, oi, oi todo mundo, Tabata, Renata, bom vocês estarem aqui, obrigada pela presença de vocês, Déia, Tâmara, Carolina, a Carol tá aqui também. Eu vou responder uma pergunta agora que eu recebi e aí a gente vai, no decorrer vocês vão perguntando e eu vou respondendo, tá bom? Boa noite! Fala, amor, eu tenho uma primeira pergunta. É, uma dúvida aqui, tá? Doutora, é a Maísa. Maísa. Doutora, boa noite. Quais os riscos da lipoaspiração, em muitos casos, antigamente, por furar órgãos? A Maísa tá perguntando os riscos da lipoaspiração. Ela já ouviu falar que, teve uma época que todo mundo falava, né, muito sobre lipoaspiração, sempre era assunto de mídia, os problemas com a lipoaspiração, inclusive de perfuração de órgãos, tá? Teve uma época, gente, que teve vários problemas mesmo, isso foi num passado recente. E aí, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica colocou uma nota dizendo que, daqueles casos que tiveram problemas, 98% eram causados por médicos que não são cirurgiões plásticos e não foram feitas cirurgias em ambiente hospitalar. Então, era uma coisa que tinha muita gente fazendo lipoaspiração de uma maneira meio descontrolada e, geralmente, em clínica, com anestesia local e aí exagerava um pouco na dose do anestésico. Então, teve problemas de exagero de anestésico local, porque existe um limite de toxicidade para esses anestésicos e alguns casos de perfurações, sim, porque na lipoaspiração, o cirurgião tem que estar o tempo todo atento na cânula, a gente sente o tempo todo, por isso que, assim, não é só fazer uma força, o pessoal fala, ah, você faz força e tal, não é só isso, é uma força controlada o tempo todo, a gente tá sentindo a ponta da cânula, o tempo todo a gente tá com as duas mãos, não é uma mão só que trabalha, por isso que o cirurgião plástico não fica só com o braço hipertrofiado, são os dois, porque a gente trabalha com os dois braços, tá? Quem vê o meu braço sabe que eu desenvolvi músculo nos dois braços, porque realmente é isso, e todo cirurgião plástico é isso, a gente trabalha com os dois braços. Então, assim, risco de perfuração é algo raríssimo, é algo que não é algo que a gente espera, seria um caso de uma exceção, uma paciente, por exemplo, com uma hérnia grande, né? Então, a víscera, o intestino, por exemplo, estaria num local que não é o local que a gente quer encontrar, que não é na região, que a lipoaspiração é feita toda na região abaixo da pele, no subcutâneo, subcutâneo, ou seja, abaixo da pele, onde a gente tem aquela gordurinha, né? Que você palpa, que você sente, essa gordurinha que você pega. Aí tem uma camada de fáceis e músculos, e depois tem os órgãos intestinais, os órgãos internos. Então, pra você perfurar esses órgãos internos, ele perfuraria, né? Ele veria se tivesse qualquer hérnia nessa região, uma neurose, que é forte, e é assim, a posição não é a gente, a posição que a gente usa, de ouro pra dentro, ou se a pessoa tivesse uma hérnia com esse conteúdo interno pra fora, né? O conteúdo interno na parte que a gente tá aspirando, que é a parte subcutânea, e aí seria algo curado. Mas aí a gente faz exame, a gente faz exame junto, e o ultrassonamento avalia toda essa região, então, assim, ele falaria, né? Ele veria se tivesse qualquer hérnia nessa região, uma hérnia, graças a Deus, a gente não... Visível e palpável também, mas a gente se sente, hoje em dia, as pessoas tão com mais... De operar paciente, tinha realmente uma hérnia, mas era uma região de mais perência nas costas, e na hora eu senti, e graças a Deus não teve esse problema. É, deixa eu ver aqui, mas as pessoas tão falando. Muito, muito raro. E além disso, a gente dá vários pontos internos também. Então, fiz a abdômenoplastia sete dias, um espartilho bem apertado, um cinturão, tá? Meus órgãos da barriga, que antes fica tudo comprimido por dentro dessa gordurinha. Tá, Alexandra, quando a gente faz a abdômenoplastia, a metade do abdômen retirado, que aí melhora tudo. É legal que até dá um estímulo pra você em manutenção. Então, imagina, você tá com metade da pele fechando, isso vai também te impedir de você... Além disso, você vai sentir assim, os músculos apertados mesmo, tá? Você tá até um pouco com dificuldade de respirar, mas é só você ficar tranquila, você consegue respirar. Então, fica como se você tivesse com um espartilho bem apertado, um cinturão, tá? Com sete dias, então você sente que quer explodir, porque fica tudo comprimido por dentro dessa gordurinha, visceral. E drenagem infática também, né? A gente emagrece, que aí melhora tudo. É legal que até dá um estímulo pra você emagrecer. E isso vai também te impedir de você se engordar, porque você vai sentir esse... É apertado mesmo, tá? Olha, Ju, eu costumo dizer pra você ficar tranquila que você consegue respirar. Só, tá? E eu posso ser também um pouquinho de inchaço, pra gente ter que fazer o trepegeral, mas depois ali você percebe que você já tá... É legal que a gente tá mais magrinha, tá mais modelada. E drenagem infática também, né? Você pode voltar depois de um tempo, achando que... Ai, eu perdi minha límpua, porque eu engordei e tudo. Então, o que eu falo? A gente ainda tá perguntando se existe diferença entre a primeira... Porque engordaram um pouquinho, é só voltar no peso que vocês... Olha, Júlia, eu... Tinha um antes que eu costumo dizer pro paciente que foi a lipo bem feita, modificada, né? Pela lipo, tá? Ele vai, então... Voltar. Então, é só você emagrecer um pouquinho, que a gente tem que fazer o trepegeral. É, é, depois a lipo você percebe que você já tá no peso legal, você tá mais magrinha, tá mais modelada. Isso, isso não aconteceu. E aí, algo que modificou de uma forma maior com o seu corpo, depois de um tempo, achando que eu engordei muito ou que eu engordei e tudo. Tive filhos, né? Então, o que eu falo pras pacientes, tudo isso que pode alterar um pouquinho, acham que perderam a lipo, que tem que engordar um pouquinho, é só voltar no peso que você tinha um pouquinho. Então, é só voltar no seu peso, que foi treinar bastante, modificado, né? Pela lipo, volta, tá? Ele vai voltar. Então, é só você, Madrecia, por que você consegue? Eu gostaria de saber se quem tem dia colocado no resultado que você teve após a lipo. Isso, se não aconteceu, algo que modificou. Pode sim, Richelma. Como eu falei, uma forma maior que o seu corpo, é uma parte que tá em tudo muito ou a gente, na cirurgia plástica, a gente interfere só na parte externa, só na parte que tá acima dessa camada muscular, que eu falo pra vocês que tem um músculo e treinar bastante. Os músculos aleminais, né, nós temos quatro, cinco músculos, a gente tem um corpo externo, o corpo externo, o corpo externo, para você saber se quem tem dia colocado recentemente pode fazer a lipo muscular, que separa o conteúdo interno, como eu falei, essa parte do útero, onde tem o ovário, a parte interna, o estômago, o zígado, né? Esse conteúdo interno tá separado só na parte externa, que é a parte que a gente tá acima dessa camada muscular, que eu falo pra vocês que tem um músculo e subcutâneo, os músculos aleminais, né, nós temos quatro, cinco músculos, a parte externa, a gente tem o óbvio externo, o óbvio externo, o transverso reto e o piramidal lá embaixo. Então essa cinta toda que a gente tem muscular, que separa o conteúdo interno, que a gente tem intestino, onde tá já o útero, onde tem ovários, onde tem o estômago, o fígado, né? Esse conteúdo interno tá separadinho do conteúdo externo, que é onde a gente interfere na cirurgia plástica. A gente trabalha só com a pele e subcutâneo, que faz toda a parração na musculatura, tudo a parte externa, tá? Se eu uso dreno na cirurgia dupla, abdome e liposcultura, eu uso dreno na abdominoplastia, tá? Na liposcultura, eu prefiro deixar os pontinhos de baixo acertos, que aí já drena automaticamente. Então a paciente minha sabe que no pós-operatório imediato da liposcultura, pode vazar esse líquido, que seria o líquido que seria retido, aquele líquido que incomoda, que dói, inclusive, né, um líquido que dói. Se eu uso dreno na cirurgia dupla, abdome e liposcultura. Eu uso dreno na abdominoplastia, tá? Então eu deixo esses pontinhos justamente na liposcultura, eu prefiro deixar os pontinhos de baixo abertos, que aí já drena automaticamente. Agora, na abdominoplastia, eu deixo um dreno, que é um controle meu. É muito importante esse dreno, pode vazar esse líquido. Se tiver qualquer tipo de complicação, como um seroma ou um hematoma, tal. É muito raro acontecer seroma ou hematoma, tá, gente, né? Um líquido que dói, mas é um controle que eu quero, eu quero ter, não dói nada, você não se sente que tá com dreno. Então eu deixo esses pontinhos justamente quando você nem percebe que tinha o dreno, tá? A gente vai ter esse problema, a gente tem que funcionar, você não sente nada. Então, fica com a abdominoplastia, eu deixo um dreno, que é um controle que eu preciso ter. Eu faço questão de ter na abdominoplastia, a grande maioria não precisaria de dreno, tá? Se tiver qualquer tipo de complicação, faz vários pontos internos, um hematoma, tal. Exatamente, é muito raro acontecer seroma ou hematoma, tá, gente? É muito raro acontecer seroma ou hematoma, tá, gente? É muito raro, mas é um controle que eu quero ter. Não dói nada, você não sente que tá com dreno. Na hora de retirar não dói nada, você nem percebe que retirou o dreno, tá? A gente vai conversando e puxa, fez a abdominoplastia, ficou quase grata. Então fica tranquila em relação à drenagem, é um controle que eu preciso ter. Olha, Alexandra, a drenagem é pra tirar o excesso de líquido. De dreno, a drenagem não ajuda a afinar uma cintura, o que vai ajudar a afinar uma cintura emagrecimento e exercício pra fortalecer a flutura na parte do reto abdominal. Se você começar a fazer também muito exercício lateral do abdômen, aí prejudica a cintura, a Alexandra, prejudica o que a gente quer, que é aquela cintura fina. Então eu não recomendo exercícios laterais do abdômen. Olha, Alexandra, a drenagem é pra tirar o excesso de líquido, a drenagem, não ajuda a afinar uma cintura, e principalmente emagrecimento e exercício pra fortalecer a musculatura. Eu não sei o que você fez, o abdômen, mas eu também não sei quanto tempo você fez, mas eu tô falando como se você não tivesse estabelecido o que a gente quer, que é aquela cintura fina. Então eu não recomendo exercícios laterais de abdômen. A massoterapia ajuda a diminuir um pouquinho a reta abdominal, exercício endomar clássico, e alguns procedimentos estéticos também. Inclusive você cruzando a mão, você fazendo exercícios cruzando a mão, até ajuda, né, já essa parte de afinar a cintura, e principalmente emagrecimento. Eu acho que eu não faço avaliação de sábado, sábado eu descanso, eu não sei com o que você fez o abdômen e tal, mas eu também não sei há quanto tempo você fez, alguns dias de sábado. Mas eu tô falando como se você não tivesse estabelecido, eu tivesse sido também em janeiro, que são os meses mais procurados. Então a drenagem, infelizmente, a massoterapia ajuda apenas nas segundas-feiras. Como eu faço só um dia por semana, eu deixo esse dia inteirinho, porque eu não gosto, gente, é coisa minha, eu não gosto de fazer cirurgia de sábado e sábado. Eu deixo esse dia inteirinho, porque eu não gosto de ir. Então eu faço a cirurgia, sabendo que tem gente que vai explorar, mas é só você ter paciente estressado. Então eu quero fazer isso de acalma, você vai resolver todos os seus cirúrgicos, separados das suas questões, tá? Tem gente que leva um caderninho, que às vezes a pessoa fica nervosa na hora e esquece das perguntas, então eu falo. Então na segunda eu faço a consulta, a consulta, a consulta, você vai pra cá, você já tem a programação de paciência, porque a gente marca horário pra todo mundo. Mas acontece que uma paciente chega depois, as três chegam antes, então pode encavar um pouquinho o tempo lá, mas se for depois as minhas te passam, vai ser bem atendida. Você já tá com a sua data marcada, perguntas das suas questões, tem gente que leva um caderninho, que às vezes a pessoa fica nervosa na hora e esquece das perguntas. É só mandar um direct aqui, agora pra mim, aí depois da primeira consulta, você vai pra casa, que aí amanhã as meninas pegam todos esses nomes, que aí você já tem mais uma data de emagrecimento, que eu ajudo vocês a emagrecer, já tá? E aí, a gente faz toda essa programação, você marcou a tua cirurgia, fez, já tá com a data marcada, Você vai fazer uma consulta com a anestesia pra operatório, a gente te ajuda a emagrecer, quem quiser emagrecer, gente, atira suas dúvidas em relação a exclusiva, Entra no grupo de emagrecimento, é só mandar um direct aqui, agora pra mim, tá? E a gente tira todas as suas dúvidas, mas quando você passou na primeira consulta, que aí amanhã as meninas pegam todos esses nomes, sobre os nomes, sobre o cirurgia que você vai fazer. E você já entrou nos grupos de telegram, que eu ajudo vocês a emagrecerem, tá? E aí, a gente faz toda essa programação, você marcou a tua cirurgia, você pode fazer a pergunta, você também vai fazer uma consulta com a anestesia pré-operatória, que é importante, você conhece os grupos, eu sei quem está no grupo, atira suas dúvidas em relação a de mama, de emagrecimento, eu sei que são pessoas que estão interessadas nisso, e aí é só perguntar no privado do grupo, que eu respondo, tá bom? E além disso, você tem um retorno comigo, então, em que eu respondo todas as suas dúvidas, e outra coisa, a gente já entrou nos grupos de telegram, que a gente tem tamanho de mama, tamanho de prótese, e nesses grupos, você está tendo várias respostas, e nesses grupos que são fechados, você pode fazer a pergunta, tranquila, que eu respondo, tá? Sabendo que você pode esperar na sua cirurgia, tá? E é importante isso, porque eu sei que são pessoas que estão interessadas nisso, e aí é só perguntar no privado do grupo, que eu respondo, tá bom? E além disso, você tem um retorno comigo, que eu respondo todas as suas dúvidas, e outra coisa, a gente vai definir de novo, o tamanho de mama, o tamanho de prótese, tira de novo a sua dúvida em relação à abdominoplastia, e sobre a relação, todas as dúvidas são retiradas de novo, para você saber quando vai começar o grupo para emagrecimento, sabendo que você pode esperar na sua cirurgia, tá? E é importante isso, porque a gente tem que ter uma noção do que a gente espera na cirurgia, uma noção real, né? Tem um grupo lá, a gente está só selecionando as pessoas, e provavelmente agora em agosto, a gente começa, tá bom? A realidade que é possível fazer, então eu mostro o que dá para fazer o que você pode esperar de resultado, agosto, e aí você vai tranquila para a sua cirurgia, tá bom? Sem dúvidas. Deixa eu ver aqui, nossa, que bastante gente... Deixa eu ver a Debi que está perguntando, que legal, que legal. Bom, Anath, eu gostaria de saber quando vai começar o grupo para emagrecimento. Debi, já coloca aqui mais sobre a abdominoplastia. Com a Carol... Não, Carol não, desculpa, coloca aqui no direct teu nome e tudo, que eu já te coloco. Fazer um desenho para você entender. Lá a gente está só selecionando as pessoas, e provavelmente agora em agosto a gente começa, tá bom? É um emagrecimento bem legal, próprio para a plástica, tá? É agosto, a previsão é agosto. Deixa eu ver aqui. Nossa, que bastante gente abdômen ligada, que legal, que está um pouquinho caidinho e tal. E ela vai fazer uma cirurgia de abdominoplastia. Eu gostaria de saber mais sobre a abdominoplastia. E ela tem uma cicatriz cesárea, e ela tem um pouco de cias. Fazer um desenho para você entender, tá? E ela tem uma cicatriz... A gente, eu vou fazer uma atriz aqui, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia de abdominoplastia. Que pode ser inspirado ou não da abdominoplastia. Vou pegar uma outra carta para ficar mais fácil de entender o desenho. Tá, com o abdominoplastia, a gente tira todo o excesso de tecido. Vamos ver que essa parte tem um pouco de gordura aqui e tal. E ela tem uma cicatriz cesárea. Na região abdominal. A cicatriz geralmente vai aqui embaixo da cesárea. E ela tem uma cicatriz. Porque geralmente a pessoa tem um pouquinho de... Que é, por exemplo, na virilha, nós vamos ver que pode ser inspirado ou não da abdominoplastia. Às vezes aqui está um pouco caidinho. Então, a gente pega uma cicatriz aqui para poder levantar essa parte aqui toda. Na abdominoplastia, a gente tira todo o excesso de tecido. Pega bastante pele e de gordura. Depende da quantidade de pele que a pessoa tem. Na região abdominal. Aí você está vendo que essas estrelas aqui de baixo, elas já vão embora, né? Vai tudo embora. O umbigo está aqui. Fica bem. Então, geralmente a pessoa tem um pouquinho de queda aqui na virilha. Deixa o umbigo aqui. Eu vou reforçar. Acho que está meio fraca essa caneta. Aí toda essa parte aqui é descolada. Às vezes aqui está um pouco caidinho. Toda essa parte é descolada. A gente pega uma cicatriz aqui para poder levantar essa parte aqui toda. Vou fazer aqui. Fazendo um pouco o flácido, tá? E aqui a gente pega acima do umbigo. E aqui você pega bastante acima do umbigo. Que foi tirada toda a pele aqui. Depende da quantidade de pele que a pessoa tem. Aqui a gente está vendo o músculo. Aí você está vendo que essas estrelas aqui de baixo, elas já vão embora, né? Vai tudo embora. O umbigo está aqui. Aí depois que a gente levanta e vê tudo isso e tal, a gente começa a fechar essa musculatura por dentro e continua aqui. Aí toda essa parte aqui é descolada. Não saiu do lugar, tá? Toda essa parte é descolada. Aí depois de tudo isso, a gente pega essa pele aqui e coloca aqui. Fecha aqui. Aí dá um monte de pontinho para a cintura, deixa bem bonitinho. E essa pele fecha aqui embaixo. Quando fechou essa pele aqui embaixo, umbigo não ficou lá dentro. Aí a gente faz um buraquinho, tá para ver? Eu vou fazer o desenho aqui do lado. Levanta e vê até lá em cima. Aí depois que a gente levanta e vê tudo isso, a gente começa a fechar essa musculatura por dentro e continua aqui. Mas aqui, ó. Tá vendo o umbigo? Continua no lugar dele. Não saiu do lugar, tá? Aí depois de tudo isso, a gente pega essa pele aqui e coloca aqui. Aí foi superada aqui. Fechou. Aí dá um monte de pontinho, tudo para a cintura. Para deixar bem bonitinho esse abdômen. Ombigo está lá dentro. E essa pele fecha aqui embaixo. Quando fechou essa pele aqui embaixo, o umbigo não ficou lá dentro, aí a gente faz um buraquinho. E dá as pontinhas para o desenho aqui do lado. Tá vendo? Por isso que a paciente tem que ficar dobrada. Eu estou fazendo de lado aqui do desenho. Porque metade do abdômen foi embora. Mas aqui, ó. Aqui fechou lá embaixo. E faço a cicatriz bem baixa. Lembra da cicatriz aqui embaixo? E depois fica bem bonito, né? Lembra da pele aqui em cima? Aí foi estruturada aqui em cima. A metade do abdômen foi embora. Então, por isso tem que ficar curvadinha. Para não ter tensão na cicatriz. Dá para esticar aqui. Doutora Eló, já dá para esticar. Mas aí você vai começar a ter tensão na tua cicatriz. Na cicatriz do umbigo. São pontos delicados, os sininhos. E isso pode prejudicar a tua cicatrização. A paciente tem que ficar dobrada. Porque a cicatriz fica larga. Ou que esse estímulo de tensão tem todo contínuo na região. Então, estimule mais produção de material para cicatrizar. Que pode usar um biquíni, depois fica bem bonito, né? E aí fica aquela cicatriz que permetade da biofibula é o quilóide também. Por isso tem que ficar curvadinha. Para não ter tensão na cicatriz. Dá para esticar, doutora Eló, já dá para esticar. Mas aí você vai começar a ter tensão na tua cicatriz. Na cicatriz do umbigo. Tem então pontos delicados, fininhos. E isso pode prejudicar a tua cicatrização. Pode fazer com que a cicatriz larga. Ou que esse estímulo de tensão o tempo todo contínuo na região. Doutora, estimule mais produção de material para cicatrizar que o corpo fabrica. Que não perco, soja lá e por nada. E aí fica aquela cicatriz hipertrófica ou do quilóide também. Então, ele pode dar uma tendência à formação de quilóide pelo estiramento da cicatriz. Minha dúvida é você faz. Eu fiz uma apanhada sobre o idomino pra gente esperar que você... Bom, Renata, muito obrigada por estar aqui comigo. Agradeço muito esse retorno e essa gentileza sua. Doutora, primeiramente, quero te dizer que te acho maravilhosa. Em relação a essa dúvida, é assim. E não perco, soja lá e por nada. Já fiz algumas abdominoplastias secundárias. Onde eu estiver, isso pode acontecer. Principalmente quando a pessoa fez abdominoplastias secundárias. Minha dúvida é você faz abdominoplastias secundárias. Pelo tempo de pausa. Ou, bom, filhos, né? Muito obrigada. Então, às vezes, a gente faz um estiramento. Obrigada por estar aqui comigo. E aí, depois de um tempo, um tempo, um tempo, essa pele foi... Essa gentileza foi tendo mais pele na região, estirou, engordou, ou teve filho, alguma coisa assim. Em relação a essa dúvida, fica assim. E aí, sobra a pele pra fazer abdominoplastias secundárias. Já fiz algumas abdominoplastias secundárias. É comum, Renata? Não, não é comum. Principalmente quando a pessoa fez abdominoplastia. Geralmente, quando você faz abdominoplastia, engordou, emagreceu, aquele efeito de sanfona, é bastante... Pouquíssimos casos, a gente tem que fazer abdominoplastia de novo. E teve um pouco mais de flacidez de pele, pouco caso mesmo. Ou teve filhos, estirantes. Então, às vezes, a gente faz, a gente tirou metade do abdômen. E aí, depois de um tempo, um tempo, um tempo, essa pele foi ficando mais flácea, foi tendo mais pele na região, estirou, engordou, ou teve filho, alguma coisa assim. E aí, sobra a pele pra fazer abdominoplastia secundária. Então, dá pra fazer. É comum, Renata? Não, não é comum. Geralmente, quando você faz abdominoplastia, é pra sempre. Pouquíssimos casos, a gente tem que fazer abdominoplastia de novo, secundária, tá? Pouco caso mesmo. Só que tem esses estiramentos, essa mudança de corpo depois da cirurgia. Maísa, não. Depende do retorno útil, vários fatores. Aonde a gente coloca o enxerto de gordura, a gordura é um tecido muito rico em implantação, sabe? A gordura é fonte de células-tronco. Eu já respondi. É um tecido dos mais nobres que a gente tem. Cada vez que a gente tá descobrindo mais benefícios da gordura. Não tô falando que é pra engordar nada disso, mas tô falando que a gordura é um tecido que traz muita vitalidade à pele. E aonde é colocada essa gordura, ela tem uma chance de pegar, tá? Aonde a gente coloca o enxerto de gordura, a gordura é um tecido rico, então a gente tá vendo que agora a gente tá conseguindo pegar os braços. A gente tá rico em implantação, sabe? A gordura é fonte de células-tronco também, então ser uma da gordura. É um tecido dos mais nobres que a gente tem em cada vez que a gente tá descobrindo mais benefícios da gordura. Eu não tô falando que é pra engordar nada disso, mas tô falando que a gordura é um tecido que traz muita vitalidade à pele. E aonde é colocada essa gordura, ela tem uma chance de pegar, tá? Geralmente, ela pega em torno de 65, 70%. A gente tá vendo que agora a gente tá conseguindo pegar as maiores que a gente tá usando também toda a parte em volta, a parte de células-tronco também. A mente conhecer, que ajuda na pega do tecido, tá? E aí essa gordura, obrigada, obrigada. Em todos os 10 dias da cirurgia, a gente já sabe fazer em fevereiro, tá? Se Deus quiser vai dar tudo certo e espero que você consiga fazer, tá? Realizar o seu objetivo. Então, o que tiver que pegar, o que pegou em 10 dias é um pra sempre. Raquel Moreno, ela observou. Se for absorver bem no comecinho. Primeiro 10 dias. A Cléria, boa noite. Obrigada. 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 Seis dias, né? Amei te conhecer em fevereiro. Ah, você tá com tosse? Tá. Olha o que eu falo pra tosse. Eu acho incrível. Que bom, Cléria. Obrigada, obrigada, viu? Eu acho incrível. Mel com provas. Você vai conseguir fazer em fevereiro. Você pega uma folha de mel. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Uma perrasa de mel. E espera conseguir fazer, realizar o seu objetivo. Toma. Eu põe na boca assim. Toma tudo. Eu faço isso bastante. Raquel Moreno. Raquel Moreno. Eu indico muito para os pacientes que estão com tosse e ajuda bastante. Outra coisa é você pegar... Obrigada, Raquel. Tem. Seis dias, né? Seis dias, né? E é um sachêzinho com tosse. Ah, você tá com tosse? Tá. Olha o que eu falo pra tosse. Que eu acho incrível. Acho muito bom. Ajuda. Mel com própolis. E é isso. Você pega uma colher de mel. Fantástico pra tirar a tosse. Fantástico. Uma colher rasa de mel. E coloca assim. Mais de 5, 30 contas de própolis. Espero que você esteja bem. Ficou linda da cirurgia. Eu põe na boca assim. Toma tudo. Eu faço isso bastante. Quando eu tô com um pouquinho de droga de garganta. Qual a possibilidade de ter trombose na cirurgia? Outra coisa é você pegar... Tem paciente que tem mais probabilidade de ter isso em farmácia. Tem, Adriana. Quem tem mais probabilidade de ter trombose. São as pessoas que fumam. São as pessoas que usam hormônios. Os anticoncepcionais a longa data. E é isso. O própolis é fantástico. São as pessoas que têm problemas vasculares. São as pessoas que são obesas. Estão bem acima do peso. Espero que você esteja bem. Ficou linda da cirurgia. Gostei. E são as pessoas sedentárias que não praticam atividade física. Vamos ver. Adriana. Qual a possibilidade de ter trombose na cirurgia? Ou logo após. Seja no seu peso ideal. Pare de fumar. Tem, Adriana. Quem tem mais probabilidade de ter trombose. São as pessoas que fumam. São as pessoas que usam hormônios. Os anticoncepcionais a longa data. São as pessoas que têm problemas vasculares. Pratique exercício físico. Bastante atividade física. São as pessoas que são obesas. Estão bem acima do peso. E são as pessoas sedentárias que não praticam atividade física. E se eu estou acima de muitos exercícios físicos. Se eu tomo anticoncepcional. Então para prevenir trombose. O que a gente fala. A paciente necessitava acima do peso. Esteja no seu peso ideal. Pare de fumar. E não tiveram. Pelo menos um mês antes da cirurgia. Se você fumar você vai ter. Até mais. É que a chance de ter trombose é maior. Não tome piloto anticoncepcional um mês antes da cirurgia. E a gente. É. É. Usa de vários recursos para. Minimizar ao máximo essa chance de trombose. A gente. A gente. Hiper hidrata. A gente. Vai beber bastante água. Então o seu sangue fica mais fluido mesmo. Na cirurgia. Para prevenir trombose. Que é um sangue mais ralinho. Mais fino. É. Eu peço para você. Quando está lá no quarto. Mexer bem as pernas. A chance de tomar trombose. Nada mais é que. No outro dia você já está andando. Você não vai mais concentrar. Quando você vai andando. Quando você vai andando. Eu não quero que você fique parada. Coagulado. E. Bebe bastante água. Isso é o principal para você evitar trombose. A gente dá também os remédios anticoncepcionales. Geralmente depois da cirurgia você sai com um pouquinho. Eu estou evitando os anticoagulantes de sangue. Injetáveis. Porque o seu sangue vai ficar mais fluido mesmo. Isso é bom. Para prevenir trombose. Tem hematose. É maior. É. Eu peço para você. Quando está lá no quarto. Mexer bem as pernas. Hematoma. Que é. Sangrar mais o que a gente quer. E trombose. Vai andar. E o sangue fica parado. E eu não quero que você fique parada. É. Então. Eu falo para o paciente. Não ficar parada. Não ficar sem se mexer. A gente dá também os remédios anticoagulantes. Até sem respirar direito. Tem gente que trata. Eu estou evitando os anticoagulantes. É, por ter feito uma cirurgia, por exemplo, a chance a gente dá um monte de ponto, a gente também dá um abdômen, faz como se fosse um espartilho, tá? Coloca assim, então, claro, a pessoa se sente sufocada, que a gente tá inchada também, ela começa até a segurar a respiração e trombose, né, que é o sangue, enfim, tinha parado. O pulmão, ele tá um pouquinho... Então, eu falo pra paciente, não ficar parado, hidratado, né, ele tá com um pouquinho de água dentro, mas é uma água que a gente sabe, que é uma reação inflamatória, começa... Então, se você fica ansiosa em ter feito uma cirurgia, com medo, começa a travar tudo, começa a tirar a metade do homem, faz como se fosse um espartilho, aí coloca assim, então, a pessoa se sente sufocada, que a trombose, é quando você tem um trombo, ele se prende, né? Eu tô falando da trombose operatória em diálogo de cirurgia, o pulmão, ele tem um trombo que formou a perna, por exemplo, e ele se prende e vai para o pulmão. É, hidratado, né? Mas primeiro tem que formar o trombo na perna, então, pra formar o trombo na perna, você tem que estar parada sem se mexer por um tempo, por isso que se você fica ansiosa e fica com medo, começa a travar tudo, começa a travar toda a inspiração e tal, aí piora, você tá se mexendo tudo, né? Então, a chance de formar o trombo é quando você tem um trombo Então, eu peço pra você se movimentar bastante. Eu tô falando da trombose, né? Quem tem uma tendência, a gente coloca aquele sequel até pra casa. Você tem um trombo que formou na perna, por exemplo, e ele se prende e vai para o pulmão. Você não formar nenhum trombo. Mas primeiro tem que formar o trombo na perna, né? Então, pra formar o trombo na perna, você tem que estar parada sem se mexer por um tempo. Por isso que quem faz cirurgia de ortopédica, por exemplo, a chance de formar o trombo é maior. Tá em média de 12... Mas na plástica, não tem que ter esse problema. Aí é a hora que a gente tá preocupado com o trombo na perna. Você fez uma cirurgia rápida. A trombose, você sente a perna em tudo, então a chance de formar o trombo é menor. Então, eu peço pra você se movimentar bastante. A perna é mais dura, uma perna dolorida, a gente recomenda, ou pede massagem. Tem que observar, por exemplo, a meia, você não forma nenhum trombo. Se a meia estiver garroteando, a chance de trombose vai apresentar um trombo embolido com uma meia. Vai aparecer mais ou menos depois de 10 a 20 dias. Depois desse medo, quem fica com a meia de 12 a 15 dias. Aí é a hora que a gente tá preocupado com o trombo embolido com uma meia. E se você andar bastante, andar bem em tudo, você tá movimentando a perna, assim, a perna é... É o local que a gente mais precisa, a perna é mais dura. Hoje em dia tem vários estúdios mostrando que a força da panturrilha é muito importante para prevenir várias doenças. Tem que observar, por exemplo, a meia que você tá usando. Se a meia estiver garroteando, a chance de trombose é maior. Então, tem que ser uma meia pra você prevenir problemas futuros. Se você tem dúvida se a meia tá garroteando, a chance de trombose é maior. A meia tem, mas a gente faz de tudo pra não acontecer. É o que a gente quer, tá bom? E se você andar bastante, andar bem em tudo, você tá movimentando a tua perna. As pacientes que tem esse diagnóstico de trombose é o local que a gente mais precisa ter força. Hoje em dia tem vários estúdios mostrando que a força da panturrilha é muito importante para prevenir várias doenças. Não é nada. Não é nada. Claro. Então, exercício de pente a perna, eu faço bastante exercício de panturrilha e o médico ele fica meio que preocupado, né? Então, assim, existe a chance de trombose, né? Tem, mas a gente faz de tudo pra não acontecer, tá? Toda essa preocupação. E o que eu tenho observado também, graças a Deus, para as pacientes que têm esse diagnóstico de trombose é algo que pode ser grave, né? Então, a gente, os médicos, a gente faz de tudo pra não acontecer. Quando eu vou visitar ou quando eu converso com elas, eu vejo que elas estão conversando bem. Algumas vezes eu vejo que as pacientes são internadas, mas não é nada grave, graças a Deus. Às vezes, quando você vai num hospital e o médico, ele fica meio que preocupado, né? De ser uma trombose, tá? Às vezes, ser internada, tem mais perguntas. Para tirar, realmente, toda essa preocupação, ele prefere te internar, te observar, para não ter risco, que é algo que pode ser grave. Então, a gente, os médicos, a gente faz de tudo para não acontecer, né? Algumas vezes eu vejo que as pacientes são internadas, mas não tem nada grave, graças a Deus. O tipo de fio usado, às vezes, a gente usa fios que são mais finos ou fios absorvidivos. E a gente faz de tudo para parecer de novo, sim. Então, o que eu falo? Tem mais perguntas aí? Cuide muito, muito, muito do teu peso, faça exercício, fortaleça, tá? Hoje em dia, a gente está usando um fio mais forte, um fio duplo, eu uso um fio gástase. Tem alguns fatores que fazem com que ocorre de novo a gravidez, por exemplo. Nessas pacientes que a gente está usando, o tipo de fio usado, às vezes, a gente usa fios que são mais finos ou fios. Se a gente usa outros tipos de fios, pode aparecer de novo, sim. Então, o que eu falo? Cuide muito, muito, muito do teu peso, faça exercício, fortaleça, tá? Hoje em dia, a gente está usando um fio mais forte. Obrigada. Um fio duplo, eu uso um fio duplo, fio zero, que é um fio bem forte e duplo. Então, assim, nessas pacientes que a gente está usando esse fio mais forte, não vai ter como abrir, não. Não vai ter como abrir, não, tá? Mas, antigamente, a gente usava outros tipos de fios e pode ser que no mínimo seis meses, tá? Tá bom? Então, manter o peso, manter a tua musculatura direitinho, que aí não vai ter risco de abrir nada, não. Então, um pouco mais lenta, a gente precisa ter risco de abrir nada. O médico sabe, no exame, como é que está? Porque o abdômen pós, o que que ela falou? Gravidez, ele fica mais hidratado, né? Porque é encharcado de pós-cesárea, é possível fazer abdômenoplastia. A pele fica mais fina, pós-cesárea no mínimo seis meses. Uma pele mais frágil, a musculatura também. Então, a gente sente quando a pele volta, a tonicidade da pele volta ao normal e a musculatura fica mais forte. Então, é seis meses, é um tempo maior. Para ajudar, faz exercício abdominal, se hidrata bem. Como é que tá? Porque o abdômen pós, gravidez, ele fica mais hidratado, né? Depois de uma lipo grande, encharcado de águas, que é mais dúrgido, a pele fica mais fina. Existe isso? Claro que existe, Júnia, porque a musculatura também não fecha a diástase. A gente sente quando a pele volta ao normal, a tonicidade da pele volta ao normal e a musculatura fica mais forte. Então, é seis meses para ajudar, fazer exercício abdominal, se hidrata bem, que aí tem que ser uma cirurgia mesmo. Ou mini-abdômen ou abdômen total. Tá bom? Porque a lipo expressão não tira a diástase. E depois de uma lipo grande, o médico dizer que precisa de uma mini-abdômen para fechar a diástase, existe isso? Claro que existe, Júnia, porque lipo não fecha a diástase. Lipo é uma cirurgia para tirar o excesso de gordura. Qual o problema da prótese embaixo da pele? Não tem problema nenhum com a prótese embaixo da diástase. Se você quiser, é conduta, fechar a diástase, aí tem que ser uma cirurgia mesmo. Ou mini-abdômen ou abdômen total. Porque a prótese embaixo do músculo, ela fica um pouco mais comprimida, né? Porque o músculo tem força, joga a prótese para dentro assim. E quando você contrai a tendência da prótese, é levantar e lateralizar. Ela fica uma mão um pouquinho mais larga. Qual o problema da prótese embaixo do músculo? Não tem problema nenhum com a prótese embaixo do músculo, Ludmila. A gente tem umas técnicas fechadas lá. Do médico. Tem várias técnicas para evitar, mas a tendência é essa. Ela fica um pouco mais achatada, o colo mais marcado e mais comprimida. Aí, se a mama faz aquela báscula que a gente joga para dentro assim, e quando você contrai a tendência da prótese, que é a linha assim, levantar e lateralizar. Ela pode ficar um pouco mais baixa porque o colo ficou mais montado e a mama desceu um pouquinho e aí não fica tão... A gente tem umas técnicas fechadas lá, tem várias técnicas para evitar, mas a tendência é essa. Eu posso dar uma prótese mais achatada, colo mais marcado e mais marcado. E aí, se a mama faz aquela báscula que a gente sabe que a mama, depois de seis meses, que ele segura a tendência da prótese, leva que é fina assim, ela pode ficar aquareola um pouco mais baixa porque o colo ficou mais montado e a mama desceu um pouquinho. E aí, não fica tão... Eu gosto, eu prefiro subfacial. Tem médicos que fazem submuscular, com muita mama fria, fica tão muito bonito. Eu gosto da prótese acima da conduta de cada médico e dá do que ele. E eu coloco abaixo da fáscia do músculo, tem um tecido fibroso mais forte, que ele segura essa prótese, tá? Ah, bom! Ele tá perguntando... E prendo a técnica milar de abdominoplastia interna, tá tudo montadinha. Então, eu milar, eu prefiro subfacial. Tem médicos que fazem submuscular, com muita maestria, fica muito bonito. Essa técnica ali, então, depende muito da conduta de cada médico e invasiva. E dá do que ele... É uma técnica que a gente tem feito uma lipoaspiração no abdômen, tá? Ele é minimamente invasiva. Tem dois tipos. Tem uma que você faz a lipoaspiração no abdômen e depois só faz uma mini-abdominoplastia para tirar a parte de baixo de excesso de pés, se tiver. Ou você pode também retrair a pele com técnica. Técnica de lipoaspiração tradicional ou com aparelhos como lipoabdominoplastia. É uma técnica em que a gente faz uma abdominoplastia. É uma técnica em que a gente faz uma lipoaspiração no abdômen, tá? Se não for, ela é minimamente invasiva. Tem dois tipos. A endoscópia tem uma forma de fazer. Tem uma forma de fazer. A lipoaspiração no abdômen e depois só faz uma mini-abdominoplastia para tirar a parte de baixo de excesso de pele, se tiver. Ou você pode também retrair a pele com técnica de lipoaspiração tradicional ou com aparelhos como Renovium. Porque quem tem bastante pele é uma técnica em que a gente faz uma abdominoplastia, não é suficiente. Se for com a mini-abdominoplastia, a gente consegue fazer a abdominoplastia clássica. Se não for, a gente pode fazer a aplicatura por via. Metade vai embora. Então, isso é uma pele que não vai retrair. E aí, a gente tem que contar com a retração da pele. É uma indicação muito precisa. É muito, muito precisa. De paciente que não tenha tanto excesso de pele. Por quê? Porque quem tem bastante pele é essa lipo. Então, por mais que a gente use a parede para retrair, não é suficiente. Eu fiz muito só lipo. Sem abdominoplastia clássica e sem nada. Metade do abdômen. Metade vai embora. Então, isso é uma pele que não vai retrair com a lipoaspiração. A gente vai fazer a lipo. É uma indicação muito precisa. São pacientes que corrigem a sua diástase. São pacientes que você vai fazer exercício. Porque as técnicas de fazer exercício abdominal segurando os dois lados assim. Dá para fazer? E ela teve um resultado muito bom. Tudo bem. Eu, por exemplo, fiz só lipo. Eu tenho diástase. Então, a gente é uma opção. Só fiz lipo. E ficou bacana o resultado. Só lipo. Sem tirar. Apesar de eu ter tido em pacientes que não queiram de jeito nenhum. Então, deu certo. E tiveram um resultado muito bom. Eu falei. Então, vamos lá. A gente vai fazer a lipo. Você não precisa fazer a corrigir a sua diástase. Tudo tem indicação. Mas, você vai fazer exercício. Expliquei a técnica de fazer exercício abdominal segurando os dois lados assim. A Alexandra perguntando quanto tempo depois. E ela teve um resultado muito bom. Tudo bem. Eu, por exemplo, fiz só lipo. Eu tenho diástase em torno de cinco dias. Eu só fiz lipo. E ficou bacana o resultado. Tirodrama. Eu não precisei tirar. Tira. Apesar de eu ter tido. Enquanto as doutores. A senhora faz subsígio no celulite. Então, deu certo. Marília, eu faço. Agora, não é toda a paciente tem indicação. A gente faz. No consultório. Com agulha e tal. Como a maioria das pacientes minhas. Tudo tem indicação. Eu faço cirurgia. Então, na lipoaspiração. A Alexandra perguntando quanto tempo depois. Eu faço muita enxertia de gordura neprástica. Por exemplo, a paciente tem um buraquinho. Tira aquele buraquinho. Em torno de cinco dias. O que está bem marcado bem forte. Então, eu quebro para a cama. Ele enche com a gordura. Ele enche com a gordura. Você nem sente que está tirando. Subsígio a gente faz. Boa noite, doutora. A senhora faz subsígio de celulite. Como eu falei. Marília, eu faço. Segundo a cirurgia de consultório. A gente faz no consultório. Com agulha e tal. E nos outros dias eu estou no hospital. Como a maioria das pacientes minhas. Eu faço cirurgia. Então, nem na lipoaspiração. A gente faz uma subsígio. Eu faço muita enxertia de gordura neprástica. Mas eu tenho, por exemplo. Às vezes a paciente tem aqueles buraquinhos. Aquele buraquinho que a gente chama de celulite. A gente está bem marcado em forno. Então, eu quebro com a cânula. Ele enche com a gordura. Preenche com a gordura. A Maria Cristiane. O que a gente faz? Boa noite, doutora. Gostaria de saber quantos dias pode voltar a trabalhar. Eu já falei. Chegando a fila de consultório. Olha, Maria, eu vou te responder no geral. E nos outros dias eu estou no hospital operando. Então, não dá para fazer procedimentos estéticos. Muitas cirurgias triplas. Nem na segunda linha. Por que? Porque as pacientes estavam em home office. Nem na pandemia. Mas eu tenho em casa. As meninas que fazem estéticos. Elas estavam em home office. Dá para... E aí... Agora se for na linha. Eu faço na linha. Elas podiam trabalhar com quatro dias depois. Ou seja, tranquilamente. A Maria Cristiane. Sentadinha. Trabalhando com consultora. Gostaria de saber quantos dias pode voltar a trabalhar. Quatro dias estou trabalhando. Olha, Maria. Eu vou te responder no geral. Carregando peso. É... Eu fiz... Durante a pandemia. Um mês. Então, eu peço para não carregar peso. Muitas cirurgias triplas. Que era bidômen, mama e lipo. Por exemplo, quem é cabeleireira. Pode voltar a fazer uma escova só depois de um mês da cirurgia. Então, elas estavam em home office. Depende do seu trabalho. Elas podiam trabalhar com quatro dias depois. Assim, tranquilamente. Quem quiser. Trabalhando em emagrecimento. Tranquilo. Tá? No Telegram. Então, se o teu trabalho... Passar uma emagrecimento. Trabalhando. Se o teu trabalho for... Só falar peso. Deixando o direct aqui. Que a gente coloca no grupo. Um mês. Tá? Então, eu peço para não carregar peso. Qual o nível de dor para uma cirurgia tripla no pós-cirurgia? Por exemplo, quem é cabeleireira. Pode voltar a fazer uma escova só depois de um mês da cirurgia. Tá bom? Esticando o corpo e pulando. Eu dou madura nela para você. Não vai esticar teu corpo. Que eu não quero. Então, é assim. Depende da paciente. Tem paciente que não sente dor nenhuma. Tem paciente que sente dor nenhuma. Tem paciente que sente mais. Tá? No Telegram. Você coloca um cajado ou uma bengala. Depende da paciente. Tem paciente que não sente dor nenhuma. Tem paciente que sente mais. Tem paciente que sente tanta dor. Nas costas. O que eu reparo é na tripla. O que dói mais é a posição da abdômen. Nada bem. Eu peço para ficar 15 dias. Geralmente dói no curvado. Já expliquei aqui. Com essa técnica que eu faço de deixar aberto. E eu não quero tensão na cicatriz. Então, eu peço para ficar 15 dias líquido nessa região. Não dói essa posição de ficar encurvada. Dói as costas. Outra coisa. Então, o que que eu falo? Quando eu só dói as costas. Quem é paciente minha sabe. Eu deixo com a cinta por cinco dias. Por vários motivos. Você coloca um cajado. Para prevenir a infecção. Para prevenir a infecção. Aí você apoia assim. Para não sentir tanta dor. Para você não ter hipotecção. Porque tirar a cinta. Depois já não dói as costas. Outra região que dói a lipo. Pode dar uma hipotecção. A lipo geralmente dói no cóxi. Mas até desmaiar. Com essa técnica que eu faço de deixar aberto. E terceiro. Para acumular líquido nessa região. Tirar líquido nessa região. Nos primeiros dias dói. Não dói tanto. Principalmente na hipospiração. Outra coisa. Então, quem é paciente minha sabe. Eu deixo com a cinta por cinco dias. E aí quando tira. Já não dói tanto. Então, o remedinho. Que você vai tomar. Para prevenir a infecção. Que está prescrito. Muitas nem tomam. E para você não ter hipotecção. Que tirar a cinta. Depois da cirurgia tripla. Pode dar uma hipotecção. Sem muita dor. Sem exceção nenhuma. Ou até desmaiar. O que dói. E terceiro. Como a mama é muito levantada. Jogada aqui em cima. A paciente até sente um pouco de dor. Principalmente na hipotecção. De prender a mama. Então. De prender o abdômen. Em cinco dias. De falta de ar. Assim. Que está presa. Toda presa. E aí. Quando tira. Isso incomoda um pouquinho. Então. O remedinho. Então. É esse incômodo. Que tem nos dois primeiros dias. Muitas nem tomam. Mas eu falo. A partir do segundo dia. Assim. Que curativo certinho. E vai tudo bem. Então. Se tiver paciente. Que fez tripla. Para falar para Jesus. Mas realmente é isso. Não tem muitas queixas de dor. O que dói. Em cirurgia tripla. Como a mama é muito levantada. E jogada aqui em cima. A paciente. Às vezes sente um pouco de dor. A gente sente como. De prender a mama. De prender o abdômen. Não tem nada errado. Com falta de ar. Cada um. Que está preso. Toda presa. Isso. Para as minhas pacientes. Eu prefiro. Usar esses dois primeiros dias. Tá. Mas eu falo. Porque aí. Eu sei que. Diminui o risco de hematoma. Diminui o dor. Diminui o risco de infecção. Nossa graças a Deus. Mas realmente é isso. Não tem muitas queixas de dor. Então assim. São coisas que. Eu. Com a minha experiência. Eu. Fui. Colocando como conduta. E para mim. Eu acho excelente. Tem médicos. Não tem nada errado. A conduta de adultos médicos. Após a gente tomar banho. No primeiro dia. Não tem nada errado. Cada um tem a sua conduta. Essa experiência. Pode ter certeza. Para as minhas pacientes. Eu prefiro. Cada cirurgião plástico. Vai fazer. Usar melhor. Essa paciente dele. Tanto em matéria de cirurgia. Diminui o risco de hematoma. Diminui o risco de hematoma. Diminui o risco de infecção. Então a gente vai. Nossa graças a Deus. Todo mundo conversando. E a gente vai fazer isso. Então assim. São coisas que. Eu. Com a minha experiência. Eu confio no seu cirurgião. Cada cirurgião tem a sua conduta. Colocando como conduta. E para mim. Eu acho excelente. Não está errado a conduta de outros médicos. Tá. Cada um tem a sua conduta. É muito pessoal. Tá. Cada cirurgião plástico vai fazer. Pode ter certeza. O melhor para a paciente dele. Tanto em matéria de cirurgia. De estética. Na hora a gente quer o melhor resultado. A gente quer o melhor resultado. A longo prazo também. Então a gente vai. A gente sempre está trocando a experiência. Todo mundo conversando. Fala. E a gente vai fazer isso. É melhor para a paciente da gente. Fala. Se você quiser fazer. Confira no seu cirurgião. Cada tweet. Explica como é que você vai fazer uma avaliação. Não é consulta. Online. Para te dar esse valor. E se tem indicação também. Estão perguntando sobre valores. Vamos responder um questionário. A Marisa. É. Qual o valor aproximado de uma limpa. Eu gosto de fazer consulta pessoal. Tá. Mesmo se fazer uma avaliação online. Você vai passar uma consulta pessoal. Se a cirurgia. Eu não posso fazer valores. Aqui em Londres. Vai marcar a tua cirurgia um dia. Mas um ou dois dias. É. Numa consulta. A gente fala. Se você quiser fazer. Se você morar longe. Fala. Manda direto aqui. Os valores também. A gente facilita muito. Tem gente que faz programada. A gente consulta online. Que divide no cartão. Em dez vezes. Sem juros. Fica tranquila. Aqui em relação a valores. As pessoas. Todo mundo que vai lá. Consegue. É. Gisele. Doutora. Depois de quanto tempo. Eu gosto de fazer consulta pessoal. Mesmo se você fizer uma avaliação online. Você vai passar uma consulta pessoal. Antes da cirurgia. Mesmo que você more. Em Londres. Você vai marcar a tua cirurgia um dia. Mas um ou dois dias antes. A Marisa está perguntando. Quanto tempo eu posso. A gente tira todas as duas. Não pode ter dúvida nenhuma. Você vai ficar de cinta. Mas os valores também. A gente facilita muito. Tem gente que faz problemada. Tem gente que. Lipo só. Que divide no cartão. Em dez vezes. Sem juros. Então. Fica tranquila. Aqui em relação a. A valores. As pessoas. Todo mundo que vai lá. Consegue. Cinco dias. Depois você vai fazer a drenagem. É Gisele. Doutora. Depois de quanto tempo. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu respondi. Eu respondi a Gisele. Na lipoescultura. E é tranquila. Você tá. Na lipoescultura. Na lipoescultura. Com três. Quatro. Depende da sua tolerância. De dor. Você vai estar de cinta. Tudo. Mas você pode até trabalhar. Quanto tempo antes. Eu posso iniciar. Os exames. Depende da sua tolerância. A Neidinha tá falando. Tem gente que precisa de uma semana. Neidinha. O que que eu peço. Pra paciente. Você tá super bem. Você vai. Fazer esses exames. De quatro. Você tá bem. Depois de uma lipoescultura. Dois. Pode ficar um pouquinho. Um máximo. Antes da cirurgia. Pra gente avaliar se tá tudo bem. Bebe bastante água. Toda reação. Um medicamento. Os anestesistas. Estão pedindo também. Um mês antes. A avaliação com eles. Se precisar. Corrigir alguma coisa. Depois a gente tem tempo de corrigir. Não vai interferir na data da tua cirurgia. Quanto tempo antes. Eu posso iniciar os exames. Para operatórios. A Neidinha tá falando. Eu peço na média. Dois meses. Neidinha. O que que eu peço. Pra paciente. É fazer esses exames. De quatro. Mais que isso não. Dois. Dois. Um mês. No máximo. Antes da cirurgia. Pra gente avaliar se tá tudo bem. Se a pessoa vai fazer alguma coisa. Com intervenção. Algum medicamento. Eu ia fazer minha cirurgia. Os anestesistas estão pedindo também. Um mês antes. A avaliação com eles. Mas não sair de férias. Se precisar corrigir alguma coisa. A gente tem tempo de corrigir. Minha esperança. Não vai ter que ficar na data da tua cirurgia. Tá. Olha. Então Lopes. Lifting facial. Eu peço na média. Dois meses. Uma semana você pode voltar a trabalhar. Tem exame de quatro meses. Tudo bem. Geralmente é associado com blefo e aplastia. Tá. Mais que isso não. Uma semana você pode voltar a trabalhar. Então quatro até um mês. Antes da cirurgia. Associaado com lifting de super cílio. Você vai ficar com um curativozinho aqui. A Lopes Lopes. Oi doutora. Eu ia fazer minha cirurgia. Lifting facial. Mas não sair de férias. Assim pode voltar a trabalhar. Minha esperança. Algo que vai te limitar. Tá bom. Lopes. Lifting facial. Uma cirurgia que em uma semana você pode voltar a trabalhar. Tá. Quem quiser entrar no grupo de emagrecimento. Geralmente é associado com blefo e aplastia. Também. Uma semana você pode voltar a trabalhar. Coloca no direct aqui. Que. Se for associado com lifting de super cílio. Coloca no grupo. Você vai ficar com um curativozinho aqui. Será que dá para aprimitar. Em dez dias. Em dois pontos. Mais uma quinze dias. Porque eu estou com medo de alguém. Então vai ficar um curativo. Se você puder usar um curativozinho. Pode muito trabalhar. Colocar o nome aqui. E depois. Não é algo que vai te limitar. A Carol não conseguir colocar no grupo. Porque a live não vai ficar salva. A Priscila quer entrar no grupo de emagrecimento. Legal. Coloca aqui embaixo. No direct. Quem quiser entrar no grupo de emagrecimento. Coloca aqui no direct. No grupo de emagrecimento. Coloca aqui no direct. Coloca aqui no direct. Aqui no direct. Tá. Que a Carol te coloca no grupo. Coloca aqui. Eu não sei se a Carol está. Será que está anotando isso agora. Mas. Não sei se você consegue entrar. Coloca aqui aí. Porque eu estou com medo de alguém. Quem quiser entrar no grupo de emagrecimento. É. Saudável. Emagrecimento. Para cirurgia plástica. A Carol não conseguir colocar no grupo. Não vai ficar salva. A tua musculatura forte. Então ó. Você consegue fazer emagrecimento próprio. Para fazer na live. Coloca o teu nome. Quem quiser entrar aqui. Que. No grupo de emagrecimento. Coloca aqui no direct. Tá. A Priscila também. Tá. Tá Priscila. Coloca aqui. Não sei se a Carol está. Legal. Tá anotando isso agora. Mas. Coloca aqui aí. É. Todo mundo que quiser entrar no grupo de emagrecimento. Pergunta da live. Que eu não cheguei ainda. Emagrecimento para cirurgia plástica. Para deixar a tua pele com tônus. É. Bom. A tonusculatura forte. Tá. Você consegue fazer emagrecimento próprio. Para fazer cirurgia plástica. Você coloca aqui. Que. Que. Que a gente. A Carol coloca você. Obrigada Gisele. Do grupo do telegram. Tá. Aumento de mama com você. Ai que legal. Obrigada. A 18 dias. Que bom. Que bom. Tô feliz. Tô feliz. Que você esteja bem. É isso que eu quero. Que todas estejam bem. Todas. Pergunta da live. Que eu não cheguei ainda. Pode ter certeza. Que eu faço o máximo que eu posso. É. É o que eu falo. Todo cirurgião plástico faz o máximo que pode. Que a gente quer o melhor resultado mesmo para vocês. Tá. Pode ter certeza. A Batista Maria tá perguntando. Obrigada Gisele. A abdominoplastia dura. A cirurgia de abdominoplastia dura. De uma a uma. Ai que legal. Obrigada Gisele. A 18 dias. 1h20. Que bom. Que bom. Tô feliz. A Maria quer entrar no grupo. Que você esteja bem. É isso que eu quero. Se a Carol não te colocar. Coloca aqui no. Diretiva. Depois da cirurgia. Você pode ter certeza. Que eu faço o máximo que eu posso. É o que eu falo. Todo cirurgião plástico faz o máximo que pode. Que a gente quer o melhor resultado mesmo para vocês. Tem um grupo de abdominoplastia. Pode ter certeza. E tem um grupo de lipoaspiração. Tá. Tá. A Batista Maria tá perguntando. Quantas horas a abdominoplastia dura. A cirurgia de abdominoplastia ficou maravilhosa. Muito obrigada. Pelo lindo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada Leila. A Maria quer entrar no grupo. A Maria quer entrar no grupo. Tá. Se a Carol não te colocar. A Débora já tá no grupo. Coloca aqui no direct. Quem quiser entrar no grupo. Gente. Coloca no direct. Que nosa. Eu quero entrar no grupo. Perfeito. Se você tem algum grupo de cirurgia. Sim Tami. Tem um grupo de mamoplastia. Tem um grupo de abdominoplastia. Coloca no direct. Tá. Coloca lá no direct. Quanto tempo. Tal. 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 Tem três meses. Obrigada Leila. Obrigada por ter um retorno. Cada caso é um caso. A Débora já tá no grupo. A Thaís quer entrar no grupo. Legal. Espaço. Priscila. Eu quero entrar no grupo. Perfeito. Gisele. Olha que legal. Pergunta da Gilmara. Meninas e as meninas estão entrando no grupo. Carol por favor. Vocês. Coloca no direct. Thaís. Coloca lá no direct. Vamos ajudar. Quanto tempo. Usa assim. Geralmente. Varia muito. Depende da. Eu adoro estudar. Da paciente. Aí fiz uma pós-graduação. E da evolução. É de um mês a três meses. Tudo depende da evolução da paciente. Medicina integrativa. Cada caso é um caso. Tá gente. E fiz a minha terceira pós-graduação. Agora em Nutrologia na USP. Onde me formei. Priscila. Que é da Nutrologia no Brasil. Esplante. Olha que legal. Pergunta da Gilmara. Gente. As meninas estão entrando no grupo. Carol por favor. E eu percebi. Todo mundo que quer emagrecer. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Gente. Vocês viram o vídeo agora. Passaram várias. Várias vezes. Eu adoro estudar. Agora. Eu fiz uma pós-graduação. Em 70. Eu fiz uma pós-graduação. Não tinha ninguém. Em sobrepeso e obesidade. Hoje em dia. A gente é que tá muito mais comum. E fiz a minha terceira pós-graduação. Agora em Nutrologia na USP. A gente tá com mais de metade da população. No sobrepeso. Que é o bêstico. Tá aumentando. No Brasil. E a obesidade também tá aumentando muito. Cerca de um terço. E. Então. É. A gente. Eu. Comecei a ver. Todo mundo tá vendo isso. Eu faria pra minha paciente chegar no peso ideal. E é muito triste. Várias vezes. Tem meninas que eu falo. Vão emagrecer na hora. Eu vejo que o rosto já transforma. Ela não acredita que vai conseguir. Hoje em dia. A gente tá muito mais comum. Tem vários e vários. Sobrepeso. A gente tá com mais de metade da população ideal. Sobre a questão de saúde. Tá gente. Que tá aumentando. E a obesidade também tá aumentando muito. Cerca de um terço. Tá. Então. É. A gente. Com baixa qualidade. Eu comecei a ver com obesidade. Como é que eu faria pra minha paciente chegar no peso ideal. E é muito triste. Tem meninas que eu falo. Vamos emagrecer na hora. A gente faz a mama. Eu vejo que o rosto já transforma. Ela não acredita que vai conseguir. Tecido que esgarça. Tem vários e vários processos que impedem a pessoa de chegar no peso ideal. Então. É. É difícil. Eu não sou. Não vou fazer uma consulta em cada paciente. A gente tá vendo meninas. E nem vou dar dietas. Eu vou fazer uma pele. Uma orientação. Tá. Uma orientação. Uma baixa qualidade. Para conseguir chegar no peso ideal. Com obesidade. Eu fiz isso aí. Com várias pacientes minhas. Teve um paciente que perdeu. Ela perdeu direitinho. Principalmente mamas. Perdeu 20 quilos em dois lugares. Tu dá. Se fizer direitinho consegue. E dá pra fazer. Não é nada de bicho de sete cabeças não. É preciso. Sabe. Tá acontecendo isso. Resolve reunir isso. Tudo pra ajudar. É. É difícil. É difícil. Eu não sou. Não vou fazer uma consulta em cada paciente. Não vou fazer uma consulta em cada paciente. E nem vou dar dietas. Eu vou fazer uma orientação. Uma orientação. Tá. Uma orientação. Para conseguir chegar no peso ideal. Tá bom. Eu fiz isso aí. Com várias pacientes minhas. Teve paciente que perdeu. Então entra no grupo que a gente vai preparar. E vocês. Gente. Perdeu 20 quilos em dois meses. Tá. Se fizer direitinho consegue. E dá pra fazer. Não é nada de bicho de cabeças não. É tranquilo. Tenho feito muito essa cirurgia. Viu gente. Resolvi reunir isso tudo. Pra ajudar. Tem muitas meninas que não querem mais prótese. Pra vocês chegarem no peso ideal. Eu sei que é muito difícil. E é claro que. Quando a gente faz esplante. A gente tira prótese. Pra conseguir fazer. Ou reunir as meninas que querem realmente. Pra conseguir chegar no peso ideal. Que tem. Tá bom. Então assim. Tem meninas que tiram prótese. Até grandes. Então entra no grupo que a gente vai preparar. Mas dá pra gente montar. Pra ficar bonitinha. Tá. Claro. Pra ficar menor. A pergunta da Gilmar. Ela quer saber sobre esplante. É. Nessa cirurgia. Tem feito muito essa cirurgia. Joga fora nem de esplante. Um tecido mamário. Nada. É. Só excesso de pele. Pra montar. Pra deixar bonitinha. Claro. Vai tirar. Você vai tirar. Uma prótese de uma mama grande. Aí a mama vai ficar. Vai ficar pequena. Se eu montar a mama. Ela fica menor. É claro. Tem que tirar o excesso de pele. Tá sobrando. Pra não ficar flácido. Sem a prótese. Tá bom. É uma pediomara. A gente faz. Depois que tira a prótese. É uma cirurgia que tá sendo muito feita. Tem muita procura. Muito procurada. Né. E dá pra ter resultados bacanas. Ah. E como é que vai fazer depois. Se você quiser aumentar a mama sem a prótese. É. Então a gente pode ir depois de seis meses. Tão complicado. Esse cirurgia de esplante seis meses. Depois. Eu quis montar a mama. Ficar bem durinha. Bem bonitinha. Aí Carol. A Carol tá falando que as meninas chamarem no direct. Carol. Tem muita gente chamando aqui. Tá. Volta aí. Printa tudo. Um pouquinho maior. Não deixa as meninas na mão. Por favor. Sem a prótese. Tá bom. Fazer cirurgia. Então. Coloca aqui. Se a Carol não te chamou. Se ela não conseguiu. Tem muita procura ultimamente. Por várias coisas. E a gente coloca no direct. Amanhã. Então. Ela te chama. E não é uma cirurgia. A Renata. Eu fiz minha cirurgia. Tem treze dias. A doutora é excelente. Então. Complicada. Obrigada. Obrigada. A minha equipe. É. Obrigada por vocês estarem. Ai Carol. A Carol tá falando que as meninas chamarem no direct. Carol. Tem muita gente chamando aqui. Todos. Volta aí. Printa tudo. Pra você não. Não deixa as meninas na mão. Por favor. E a gente. Fazer cirurgia. Coloca aqui o índice. Se a Carol não te chamou. Ela não conseguiu. Muito salva. Tem bastante gente aqui. Aí vocês. Coloca aqui. Amanhã. A gente. A Renata. Sente que as pessoas. Tem muito carinho. Doutora excelente. Pra gente. A gente. Sabe. Obrigada. A gente. Sempre. É. Obrigada por vocês estarem. Sempre. É legal. Me apoiando. A gente. A gente. A gente. Tem muito. Carinho. E respeito. Pelas pacientes. Muito carinho. E respeito. Sempre. E é legal. Que em contrapartida. A gente. É. A gente. Sente. Que as pacientes. Tem muito carinho. E respeito. Pra gente. Depois. Sabendo. Que a gente. Tá fazendo melhor. É. 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 Ela entende. Que. Eu fiz o meu melhor. A Paulinha fez o melhor dela. Mas. E as vezes. Acontece né. Eu falo. Todas as pacientes. Que vão fazer mama. Não. É. A gente. Tem muito. Isso é. É. Que é previsto. Em torno de 5 a 10 por cento. Que é bem empolgada. Depois. Por esse problema. Já falei pra vocês. Do tipo de pele. A qualidade da pele. Tá sendo cada vez. Mais prejudicada. Pela alimentação. Mesmo. É. Os hábitos. Que a gente tem. Ocorre ao menos. Mas. A paciente entende. A gente faz o retorte. Fica tudo bem. E dá tudo certo. Então. Esse respeito. Esse carinho. Que a gente tem. Mútuo. É. É. Muito bom. Muito gratificante. Agradeço muito vocês viu. Esses retornos. Que vocês nos dão também. Me deixa bem empolgada. A gente. Doutora. A gente. Doutora. Ela tá falando. Doutora. Quando você faz. Esplante de silicone. Por dentro do músculo. O que eu fiz. O que eu fiz. Faz tempo. Eu tô atrasada. Eu tô atrasada. Eu tô atrasada. O silicone do músculo. Não. Eu tô atrasada. 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 Então. Me perdoem. Eu tô atrasada. Mas respondendo. Eu vou fazer. Se precisa fazer o PDP para fazer cirurgia, bom, Maria, se passa, a Nusa. Quando a gente vai fazer cirurgia, a Maria diz o que é a prática, a gente tem que entender que a cirurgia prática não vai crescer. Desculpe, gente, quem eu não respondi. Manda as perguntinhas também aqui no direct, que a gente vai respondendo. Se você quer fazer uma abdominopatia, se não, aí o meu marido está aqui do lado, ele já tem as perguntas da semana para eu já colocar. Muitas vezes dá para fazer essa cirurgia sem perder peso. Quem eu não respondi, mas respondendo a Maria, se precisa fazer peso e fazer cirurgia, bom, Maria, tem a cirurgia, tá? Inclusive, as vezes, quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, a gente tem que entender que a cirurgia plástica não é para emagrecer nessa finalidade. A última delas, a gente conversou bastante. Se você quer fazer uma abdominoplastia que está com excesso de pele, de gordura, de endomia avental, alguns casos, muitas vezes, dá para fazer essa cirurgia sem perder peso. Porque tem muitos pacientes, minhas pacientes sabem, nesses casos, pacientes que estão acima do peso e que se submetem a cirurgia, tá? Inclusive, as vezes, cria a mama, vitamina e gordura visceral. Elas estão cientes que não vai mais receber uma cirurgia, mas elas sabem que vai melhorar a estima delas. E elas, a gente já conversou bastante. Por quê? Então, na consulta, eu mostro que já tem uma chance para a gente resolver na cirurgia e ser também em cima do peso. É uma técnica que a gente fizer. É uma técnica que a gente fizer. É uma técnica que a gente fizer. É uma técnica que a gente tem muita proteção. Eu tô cirurgia plástica de farinha. Entendido, é óbvio, porque é bem duro, bem redondo. Nesses casos, mais que a gente vai fazer tudo que a técnica é moderna, eu não consigo tirar a mente dessa chanta, infelizmente. Tem muita tensão interna. Agora, se você tem mais recebida, você pode sentir essa chanta. Nesse caso, é fundamental para que a pessoa que é mais gordinha, acima do peso, que ela encarga mais cedo. Outro caso que é fundamental emagrecer é quando você vai fazer uma mama baixinha, porque a mama tem. Porque eu já falei que existe uma chance da mama cair. Isso acontece. Infelizmente, se a gente tivesse uma técnica que a gente fizesse, que a mama não caísse nunca, todo cirurgia plástico faria, gente. É óbvio, né? Então, a gente não tem essa técnica. Toda pessoa que emagrece, por mais que a gente faça, tudo que ela tem de variar em tudo, existe essa chance, infelizmente. Agora, se você emagrecer depois da cirurgia, essa chance aumenta. Você sabe, a pessoa que é gordita, está acima do peso, que ela emagrece muito, assim, a mama cai. O que eu recomendo? Está no peso, além do tecido mamão, tem gordura. Então, a gordura diminuta. A pele não é fina. Não cai. Então, se você emagrecer depois, se você emagrecer, a gente tem uma chance de tomar uma jaeta. Almei, que emagrece um pouquinho. Ah, para conseguir. Toda pessoa que emagrece, tem que ter paciente de variar, tem que ter paciente de variar, tem que ter aquela pele muito fina, por exemplo, antes que a gente perdeu cinco dias depois do dia, e a mama não caiu, mas... E ela encontrou até um exército, né? E muito variável, não dá para chorando, falando que ficou muito ansiosa, não conseguiu emagrecer. Ao contrário, o que eu recomendo? Está no peso, eu entendi o caso dela, ela entendeu que sim, é possível fazer. Ah, eu não consigo perder tudo, mas pelo menos perde um pouquinho, eu entro no grupo, eu entro no grupo aqui de emagrecer, eu vou te ajudar a perder um pouquinho, e ela falou, não, isso vai para conseguir. Porque eu sei que teve paciente de mim, que eu pedi para emagrecer, 10 quilos, por exemplo, antes de fazer a vida milagre, a gente marcou a cirurgia, e a gente vai fazer o que a gente pode, e ela engordou 10 quilos antes, e veio triste, chorando, falando de tempo, muito ansiosa, não conseguiu emagrecer, não conseguiu emagrecer, não conseguiu emagrecer, eu entendi o caso dela, ela entendeu o que seria conseguir fazer, se ela tem um tempo, quanto à cirurgia, ela estando acima do peso, foi o tempo, por exemplo, ela entendeu tudo, que eu vou te ajudar, a você perder peso, e a gente fez, entendeu? Então, assim, é tudo muito conversado, sabendo que eu não vou fazer, o que a gente vai fazer, que a gente pode emagrecer, dependendo do tecido que a gente tem, do peso, também cortem, entendendo isso tudo, dá para fazer acima do peso, mas o ideal é você estar, no seu peso, os grupos são fechados, se você quiser, conversar com o tempo, fazer qualquer pergunta, pode fazer, depois de um tempo, por exemplo, entra no grupo, que eu vou te ajudar, para ter mais tempo, perder peso, e você está no seu peso ideal, para ter muitas dúvidas, pode fazer, quem quiser, eu respondo, eu estou terminando na live, tá bom? Manda o direct, muito obrigada, para ter estado aqui, com a Carol, na live, um grupo amanhã, e a gente tem encontro, responde uma pergunta, na próxima terça-feira, 19, a gente coloca vocês, muito obrigada mesmo, até a próxima terça, um beijo, um beijo, se você quiser conversar comigo, fazer qualquer pergunta, pode fazer no privado, que eu respondo, tá bom? Eles estão fechados, para ter mais ordem, porque são grupos grandes, mas, se faz perguntas, dúvidas, pode fazer no privado, que eu respondo prontamente, tá bom? Muito obrigada, por ter estado aqui comigo, na live, e a gente tem outro encontro, respondendo perguntas, de cirurgia plástica, na próxima terça-feira, 19 e 30, tá? Muito obrigada mesmo, gente, até a próxima terça, um beijo, boa noite.